MÚSICA 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 Cê não avisou do meu coração que o céu vai passando só de visita não tinha ser passageiro e eu abri navios pra ir me atender porra pra mim a minha mão pode camar você vê me quando eu te começar essa pancante que eu quero os meus fãs do meu coração eu esqueci de mim se o meu brilhante eu tô tentando que eu vou te pedir pra cada um se o meu brilhante eu tô sentindo por favor a minha mão pode camar você vê me quando eu te começar eu não sei se o meu coração eu não sei se o meu coração E aquela grava que afogou, Campanagem no limite, A vida sentindo, vergonha, Como filha para ferrar, Como filha para ferrar, O que acender lá no mar wollen, Para o doce, o meu coração, Como filha para o doce, o arremes, Que acabaram, Não há sequer seu dança de retor E na mão doce cadê contra ele Alvo que tem que ver com ele Davi 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 Melhor que o que você quer derrota Era dar risco eu nem ter E você quer mais com Deus E como você não esquece Não me esquece na casa do cavalo Agente ele e um atacou Mas o mal me deu dormir Eu me passo o jeito Eu me falo Davi 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 Tchau, tchau.